Lula diz que ideia de ser preso passa todos os dias pela cabeça dele, mas que não tem medo porque se considera inocente. Em entrevista à agência France Press, o ex-presidente reafirmou o desejo de concorrer à presidência em outubro. Não, ele pode ter desejo, até aí não tem nenhum problema, ele pode desejar o que quiser, né? Porém, existe a lei da ficha limpa, não sei se ele sabe, se ele já leu, ele tem uma certa dificuldade com a leitura, que o impede quem é condenado de segunda instância de ser candidato. E é um outro fator que ele esqueceu, ele vai estar preso durante o processo eleitoral e fazer a campanha da cadeia não dá.